O pra romance é off, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível E aí galera, show, belezinha? Léo Zera na área, pra mais um vlogzinho diferente dos iguais aqui no canal showglo.com, meus filhos do céu, e hoje galera, hoje é terça-feira mais uma semana que se inicia aqui mano, de tampa nos aplications, vamos pra cima com tudo aí que o papai do céu abençoe, ilumine nossa semana, que seja uma semana muito produtiva, rapaziada com fé em Deus aí, viu? Então, vou bater o tapete aqui do opzão, meus filhos do céu e vamos lá no japoranga, abastecer o bichão, que o bichão tá desse jeitão aqui ó ó, desse modelo, meus filhos do céu, e ó rapaziada, o que aconteceu semana passada um rapaz que se abriu a porta antes de eu parar mano, acho que ela tava meio alterada daí acabou pegando em outro carro e arranhou aqui ó arranhou, meus filhos do céu rapaziada, vocês vão sentir uma diferença aí na qualidade da imagem, né? aliás, no foco, porque eu tô gravando da GoPro e a GoPro não tem foco, meus filhos daí vai mudar um pouquinho aí no foco aí, porque agora eu vou evitar andar com dois celulares, né? porque vocês sabem aí o que aconteceu comigo aí nos vlogs passados aí daí eu vou evitar agora, família, andar com dois celulares, só vou andar com um celular e vou gravar todos os vlogs aqui da GoPro, beleza? Então vamos pra cima, que é tudo nosso se você é novo aqui, já chega se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venho a postar aqui no canal Família Show porque aqui só tem conteúdo do Tapizeira, demorou? fideliza seu like, seu like é super importante e comenta aí nos comentários suas dúvidas, sugestões de vídeos, seus feedbacks, meus filhos do céu comenta aí que é tudo nosso demorou? Então vamos pra cima, vou lá no japoranga, bater os tapetes aqui rapidão vamos completar o tanque, vamos pra ripa, meus filhos, vamos pra ripa que é tudo nosso vamos que vamos é, galera, show, então é isso estamos chegando aqui no japoranga vamos abastecer completar o tanque aqui é Manoel Gomes então é isso, rapaziada vamos completar o tanque aqui do bichão vamos ver quanto é que vai dar aí, demorou? já volto aqui com vocês é, galera, show, então comprei o teu tanque aqui, ó, 117 não vai ter foco essa câmera, mas dá pra vocês verem aí, ó vamos zerar, né? vamos zerar a caindo aqui e vamos encostar ali, ó pra nós ficar online, meus filhos do céu ficar online, online, online aqui é Manoel Gomes o rei da caneta azul galera, show, então é isso vamos ficar online, ó tá 2.3 a dinâmica aqui, mano vamos ver se nós pegamos uma na pop aqui, né? será que vai tocar uma, rapaziada? por entrar indo aqui direto na dinâmica 2.3, velho nossa senhora online, online na mamãe pop agora vamos ficar na mamãe Uber a Uber tá com a dinâmica fraquinha demais, viu, meus filhos do céu? online na mamãe Uber também, meus filhos do céu agora vamos esperar a boa pra nós cair pra cima vamos que vamos é, família, show tive que bater uma latinha aqui, né? tô batendo a latinha porque só tá tocando quebrada só tá tocando voltando, meus filhos do céu aí, ó a pop tocou uma área de risco aí não, né, pop? a dinâmica da pop ali durou 3, 4 minutinhos tocou até uma boa ali, família mas era tá aí pra Jacuí, mano 3km, 25 reais tava saindo a 5 reais o KM, mano mas aí, mano, como é a quebrada, mano eu tô evitando a quebrada aí vou subir batendo lata assim mesmo aqui pra Penha de França vamos ver se toca alguma subindo que tá tua pé alguma coisinha aí pra nós evitar essas quebradas aí, né, mano? não tô afim de ir pra quebrada nunca tive afim de ir pra quebrada, meus filhos vamos que vamos, então, família assim que eu pegar a primeira aí, mano eu volto atualizando vocês aí, fechou? é, família, show tô com a primeira aqui agora, ó Moca 27 pila, mano então vamos lá pra Moca, lá buscar a Luciana Luciana meus filhos do céu tô com a pop ligada aqui se tocar algo mais interessante aí aí a gente vai lá, mano tá um KM e 300 metros pra nós embarcar a Luciana então vamos que vamos começou mais um pleitado com fé em Deus papai do céu vai dar tudo certo amém, meus filhos? então amém, né? vamos que vamos é, galera, show primeira da noite aí concluída com sucesso deixar a Pax aqui, ó dar cinco estrelas pra ela e tô com a outra Moca aqui, mano Regina vamos buscar a Regina dois KM e dezesseis reais, né? vamos fazer essa pra cumprimentar, né? tá aqui pertinho mesmo dois KMs aqui na Moca mesmo, meus filhos então vamos que vamos, mano dezesseis com vinte e sete já dá quase cinquenta pila, meus filhos vamos que vamos, família show é, galerinha, show tô com a Vila Mariana aqui acabei de desembarcar o Pax, ó Isabela vamos buscar a Isabela agora tô aqui na Moca dezoito pilas, mano daqui pra Vila Mariana e assim a gente vai subindo até chegar em Itaim, meus filhos do céu ó, o outro upzinho aqui, ó Speed ó lá Speed, mano deixa eu pegar errado aqui a saída ó, eu tô ferrado aqui, ó olha, quase vai entrando errado, hein, meus filhos vamos que vamos, família show é, família show acabei de chegar aqui em Pinheiros, ó 89,09 são 8,17 agora até o momento rodamos 44 KM 400 metros combustível tá desse modelo e vamos continuar a pegada aqui, mano vou ver se eu pego mais uma aqui pro Itaim, né que é offline aqui pra nós ver o nosso resultado vou ver se eu pego uma pro Itaim aqui de 12 reais sei lá de quanto pra nós bater o sem pila, mano vamos que vamos, vamos que vamos vamos ir na show e começou a garoar, hein não sei se vocês vão conseguir ver, cara ó começou a garoar e aí, galera show, belezinha rapaziada são 1 hora da manhã daí, mano a dinâmica tava muito fraca, mano aí veio estourar 11 horas daí fiquei aqui fazendo as corridas curtinhas, meu aí agora parou de tocar as corridas curtas só tá tocando um tirão, mano aí eu decidi pegar um um tirão aqui direto pro Itaim Paulista e vamos embora pra casa, mano vamos embora amanhã é um novo dia eu queria fazer 400 pila hoje mas nem sei se a gente fez 400 hoje, hein meus filhos mas vamos embora vamos embora vamos meter marcha pra casa né e amanhã a gente tenta tudo de novo meus filhos do céu porque hoje não tinha dinâmica, mano tava muito ruim então eu perdi muito tempo pra fazer 200 reais é... eu fiz, acho que meia-noite, cara que eu vim conseguir fazer 200 reais alguma coisa assim aí depois que deu aquela estourada na dinâmica aí ficou bom, meus filhos mas é isso, rapaziada vou buscar o Pax aqui o tal do Rafael tá indo lá pro Itaim Paulista mano vamos que vamos e assim que eu chegar lá na quebrada aí eu volto com o resumão final do dia de hoje aí pra vocês demorou então bora que vamos bora que vamos meus filhos do céu é, galera show acabei de chegar aqui na minha quebrada ó 331 reais e 12 centavos pela mamãe Uber viu e também eu fiz 25 reais pela Pop mano então totalizando hoje aí 356 pila mano hoje 356 pila eu queria fazer 400 família mas aí faltou as paciência aí tocou essa boa de 80 conto mano foi 30 reais família essa corrida aqui pra Itaim bem próxima aqui de casa ó ó 331 e 12 e pela Pocket vamos ver aqui Pocket que aí ó 25 reais e 60 centavos top top mil top mil certo e ó a km família 152 km e 200 metros mano que a gente rodou combustível tá nesse naipe ó topzera papai topzera vamos ver as horas aqui trabalhadas quantas horas então vamos né ó 8 horas e 36 minutos meus filhos do céu então foi isso galera nosso resultado de hoje nada mudou tudo do mesmo jeito né a dinâmica só veio explodir ali depois das 11 horas aí rapaziada eu dei um gás né fiz 200 conto até meia noite aí tô com essa de 80 conto já era uma hora da manhã eu fiquei mais de 40 minutos escolhendo corrida aí desanimou aí eu falei o que rapaziada eu vou é meter marcha pra casa esquece que daqui a pouco a dinâmica aqui vai acabar e aí eu não consigo uma volta né eu falei vou pegar essa boa já né pra casa de 80 conto aí mete em marcha família então esse foi nosso resultado de hoje espero que vocês tenham curtido o vlogzinho de hoje solta muito like se inscreve no canal comenta aqui como é que foi a enfrentada de vocês hoje terça-feira meus filhos do céu deixa eu ver o dia aqui deixa eu ver o dia aqui meus filhos que dia que é hoje hein vixi mano que dia que é hoje que eu não sei que dia que é hoje hein rapaz do céu tem que arrumar esse celular aqui a data tudo certinho aqui cê tá doido família então é isso eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus valeu um beijo fui